O Lincoln, que acompanha a gente aí nas mídias sociais, fez a seguinte pergunta. O portfólio, você só pode colocar um item no portfólio se você tiver feito o projeto inteiro? A resposta é não. A gente tinha até comentado um pouco sobre isso aí no último Análise Portifo. Vou colocar o link aqui na descrição. Mas, complementando, a resposta é que não. Então, se você participou do projeto, se você fez uma pequena parte do projeto, participou ali só um pouquinho, você já pode colocar isso no seu portfólio. Você só deve ter a atenção de colocar, de explicitar qual foi essa parte que você participou do projeto. Então, supondo que você é um webdesigner e fez justamente essa parte do site. No seu portfólio, você coloca que a sua atuação foi o webdesigner. Não tem problema nenhum isso. Pelo contrário, é até interessante que você coloque. Caso o seu portfólio seja um daqueles em que há uma página de detalhes, ali você vai poder explicar melhor qual foi a sua atuação. Então, revisando, não somente quando você fez todo o trabalho, você pode colocar no portfólio. Tendo feito, tendo tido a sua atuação somente em uma parte do projeto, também é muito válido e muito recomendado. Só deixe claro qual foi a sua atuação naquele projeto e coloque ali nos itens do seu portfólio.